Tchau, mas sério, se a gente chegar a 20 viewers, obviamente Paco, você está muito interessado nesse lindo raio que vamos fazer, não, não está aí dizendo, puta merda, estamos em 18, eita, eita. Falta um, para mim faltam dois, com licença, está em 19, mas para mim na minha leitura, o que é 22, que é, puta merda, está bom, está bom, já vai ser, calma, eu tenho uma trança para fazer aqui, ah, eu tenho uma trança, espera aí, a trança. Tá, tá, calma, calma, é hoje, é hoje, vai ter, se você está dizendo que tem 23, eu vou acreditar, mas eu nem conferi, cadê? Ali, quantos viewers? Pipipipa, papapá, não me diz nada quantos viewers tem, puta merda, sério? Ok, Twitch, do meu dedo, está assim? Aliás, 22, é, está ali, está ali, está ali, está ali, calma, 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 está ali, está ali, está ali, está ali, está certo, está certo, está certo. Tá, 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 eu já vi, eu já estou indo, olha que linda trança, tá? Que é bonita. A gente tira essa música aqui, a gente apaga a luz, fazer o clima, a gente, quer, estamos indo, estamos chegando lá, a gente põe isso para cá, só põe isso para a filha dela. Vocês não estão vendo nada do que eu estou fazendo. Ai, socorro, tá. Oi, o azul, agora, a música, nós vamos botar aqui, o karaokê, né? Queremos karaokê, queremos karaokê, teremos karaokê, teremos karaokê, então vamos nós. Muito obrigada, isso não vai ser legal se aconteceu durante a stream, então eu vou, tipo, obrigada Strasmire, um beijo no seu coração, por vir e estar aqui presente neste momento. Então, interpretação é importante, a gente vai interpretar. Só não vou ficar em pé. Só não vou ficar em pé. A kingdom of isolation And it looks like I'm the queen The wind is howling Like this swirling storm inside Couldn't keep it in Heaven knows I'll try Don't let them in Don't let them see Be the good girl You always have to be Conceal, don't feel Don't let them know Well, now they know Let it go Let it go Can't hold it back anymore Let it go Let it go Let it go Let it go Turn away and slam the door Turn away and slam the door I don't care What they're going to say Let the storm rage on That could never bother me anyway Let it go It's funny how some distance Makes everything seem small And the fears that once controlled me Can't get to me Can't get to me at all It's time to see what I can do To test the limits and break through No right, no wrong, no rules for me I'm free Let it go Let it go I'm one with the wind of sky Let it go Let it go Let it go You'll never see me cry Here I stand And here I stay Let the storm rage on So beautiful Ai, gente Olha vocês Eu vou botar Eu vou botar neve Mas não Mas eu vou botar my power mas eu não me arru�� My soul E se você menos Eu Eucin rau приш Sua 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 pra O que não tem praça isso? O que não tem praça isso? Eu gostei de 23 pessoas que estiveram aqui pra fazer só mesmo. Valeu. Vamos pintar? Pintar é bom. Pintar é o que eu tenho que fazer. Transição. Volta pra cá. Volta, volta. Óbvio que vocês cliparam. Óbvio que teve um clipe. Óbvio que teve um clipe. Óbvio tudo. Tudo muito óbvio. Eu já sabia. Eu já sabia que eu ia cair na net fazendo isso. Aliás, o que que tá acontecendo ali que o player tá... Cala a boca a internet. Vamos voltar pras musiquinhas. Eu já sabia que eu ia fazer pagar mico. Eu comecei isso com a ideia de que eu ia pagar mico.